Vamos trabalhar aqui com a higienização de texto HTML. Muitas vezes a gente recebe informações no banco de dados mesmo, onde um campo de texto vem com um código HTML desse, e você precisa limpar ele para poder exibir a informação correta. Afinal de contas, o que você quer pegar é somente os textos que tem aqui dentro, sem esse monte de tag HTML. Então, como é que a gente faz para limpar ele? Vamos fazer um passo a passo para ficar mais fácil. Se você pegar esse código e jogar em um site de Buildify, por exemplo, Buildify HTML, você vai notar que as tags da parte HTML, do texto, elas sempre estão entre as chaves, estão sempre entre o menor e maior. Então, tem aqui o símbolo de menor e o símbolo de maior. Tudo que está entre menor e maior é o que você quer eliminar. Como é que a gente faz então? Bom, vamos começar aqui jogando tudo que tem menor e maior para, em vez de ser uma linha só, em vez de ser um range aqui de dados de texto, a gente transforma isso em várias linhas, iniciando pelo menor, tá bom? Pelo símbolo de menor. Deixa eu ver aqui na câmera se está certo aqui, se apareceu invertido. Bom, é esse símbolo aqui, tá? O de menor. Como é que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó, subfield. Aí o texto. O texto é esse, né? O delimitador é o símbolo de menor. E aqui a gente não coloca posição nenhuma para que ele faça um looping aqui das linhas desse texto, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, para ele concatenar, né, o sinal de menor junto com o texto que ele vai descobrir, né? Porque quando a gente coloca o subfield aqui, ele arranca esse menor fora, porque ele está sendo considerado um delimitador, tá bom? Vamos dar a carga de dados. Aí, aquilo que é uma linha virou 30. Virou 30 linhas agora. Então, vamos ver aqui, ó. Virou 30 linhas, tá? Bom, nesse caso aqui, ó, por exemplo, o que tem dentro do menor e maior é o que a gente vai querer tirar, tá? É o que a gente vai querer arrancar fora, deixar somente os outros textos que sobram. Vamos ter que fazer um mapeamento de todos esses caracteres, né, que estão entre o menor e o maior. Ou seja, a gente meio que faz um bitwin para descobrir o que está nesse menor e o maior. Depois, a gente pode fazer um applyMap, um map substring de substituição desse texto, tá bom? Então, vamos lá novamente. Temos aqui a nossa base. Vou chamar agora de etapa B. E essa etapa B, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, load. Text bitwin. Então, text bitwin, um teste. Vou colocar aqui o texto, tá? O campo texto. Aí, a gente tem o início. E a gente tem o fim. Vou colocar aqui o resident da primeira fase. Da etapa A e dropar a primeira fase. Drop table A. Perfeito? Vou chamar aqui de texto para continuar a transformação na parte de layout. O que eu fiz agora? Bom, eu peguei tudo que eu tinha tratado, né? A gente estava com aquele textão lá. Aquele vinculou. Deixa eu dar um novo concatenante, porque eu estou usando o mesmo nome de campo. Agora sim. Bom, eu peguei toda aquela minha primeira parte e descobri o que tem dentro do text bitwin, né? Tudo que tem dentro das minhas chaves lá, dos meus chevrons, né? E são esses códigos aqui. Esses códigos aqui é o que eu quero arrancar fora, tá? Se a sua base de dados, ela pega sempre informação de uma página padrão, né? Ele vem sempre de um HTML padrão. Meio que você vai conseguir acumular isso dentro de um QVD. Aí o seu map substring pode ser feito em cima do QVD. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Nesse caso aqui eu não vou precisar, porque eu estou usando um campo só. Tudo bem? Vamos lá. Então, text bitwin, ó. Tudo que está dentro desse texto aqui, ele vai virar um map substring para mim fazer a substituição dentro do texto da carga de notícias. Então, vamos lá. Tenho aqui já o meu B, né? O que eu vou fazer? Eu vou mapear tudo isso que eu descobri. Que são os códigos que estão dentro das chaves, que é o meu HTML, que é o lixo que eu quero jogar fora. Eu vou colocar aqui, ó. Posso colocar C. Essa aqui vai ser a minha parte C. Mapping. Load. Esse load aqui, eu vou carregar todo esse tratamento que eu fiz aqui. Está vendo? No B. Então, vou dar aqui um residente B. Vou dar um texto, né? Texto. Vou colocar aqui o campo de espaço, que eu quero que esses códigos HTMLs aí sejam substituídos por um espaço. E vou colocar aqui residente B. Tá bom? E agora eu vou dropar o B porque eu não preciso mais. Esse texto aqui, observe que o text between, né? Ele pega tudo que tem dentro das chaves. Então, eu preciso complementar esse texto aqui com as chaves que eu excluí. Então, eu vou colocar aqui, eu vou abrir chaves e fecha. Estou falando chaves, né? Mas é o sinal de menor e maior. Não é chaves. Então, você põe aqui, ó. O menor, concatenado com o texto, com o sinal de maior. Tá? E aqui, a segunda coluna é a substituição que você quer pôr aqui no mapping. Tá bom? Conseguimos descobrir tudo que é lixo. E agora eu quero deixar tudo que é bom pra gente. Eu vou dar a carga de dados de novo. Então, a minha carga de dados de novo. Dessa vez, eu não vou precisar fazer o tratamento, o subfield, né? Dentro da minha carga de dados, eu tenho um campo só. Que é esse campo aqui, né? O meu campo texto aqui. Se eu abrir o HTML, que eu vou ver aqui, é o campo texto grandão, tá? Eu vou fazer o map substring. Então, map substring. Ou seja, o que eu tenho aqui é o C do meu mapeamento, vírgula, o campo que eu tenho da minha carga. Vou dar o carga de dados agora. Voltou a ser um, né? Voltou a ser uma linha. E agora eu já tenho o texto limpo, tá? Isso aqui foi erro de codificação, né? O TF8 e ANSI. No caso aqui, eu deixei meu texto com acento, sem a codificação. Mas agora eu já consigo ler, né? Eu tirei toda a sujeira do HTML. Então, Moraes vota por condenação do primeiro réu, dia 8 de janeiro, em 5 crimes. Siga ao vivo. Renato Augustin, condenação dos criminosos. Deve servir de exemplo. Isso aqui eu peguei uma tag de um texto de notícia, tá? Mas é pra exemplificar como é que você pode limpar aqueles campos que vêm em HTML de captura da sua base. Tá bom? Espero ter ajudado. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!